O governo das Filipinas ordenou o retorno ao país da embaixadora no Brasil, Marítio Mauro. Ela foi gravada agredindo uma empregada doméstica, também de origem filipina, em Brasília. A embaixadora está no cargo desde 2018. As imagens são de câmeras de segurança instaladas dentro da residência diplomática e foram cedidas pela Rede Globo. As agressões se repetem várias vezes. Logo após a divulgação dos vídeos, o Departamento de Relações Exteriores das Filipinas orientou que Marítio Mauro retorne imediatamente. Informou também que a equipe doméstica deixou Brasília no dia 21 de outubro de volta ao país e garantiu ainda que uma investigação foi aberta e terá continuidade. Desde setembro, o Ministério Público abriu inquérito para apurar os maus-tratos da embaixadora contra a antiga empregada doméstica. As imagens foram entregues por outro funcionário da embaixada que teve a identidade preservada. O Itamaraty afirmou que soube do caso somente hoje e, por enquanto, o inquérito segue sob sigilo no Ministério Público do Trabalho. Ou seja, nem as defesas das partes tiveram acesso às informações e provas obtidas pela Justiça. Em análise preliminar, o Ministério Público identificou que a empregada pode ter sido submetida o que se chama de trabalho degradante. A procuradora responsável pelo caso está na fase de ouvir os envolvidos. Já o Departamento de Relações Exteriores das Filipinas afirmou que vai garantir que a empregada agredida colabore com as investigações.